Bom dia, bom dia pessoal, vocês todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu Como é que vocês estão aí? Eu estou bem, graças a Deus, espero em Deus que vocês também Bora lá para mais um vídeo abençoado por Deus, mais esperado por vocês, que é o vídeo da produção do mês É uma produção abençoada, gente, com tanta correria, com tantos imprevistos, mas graças a Deus, Deus nos sustentou até aqui, não é verdade? E eu quero estar compartilhando com vocês a produção do meu mês de maio, pessoal, para quem não sabe aí Vocês estão bem-vindos para mais um vídeo, tá? Para vocês aí que não me conhecem, eu sou a Lúcia, caiu de paraquedas aí, opa, dá uma sacudida aí, levanta e bora que bora Já deixa o joinha e fica comigo aí até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar Lembrando que eu vou deixar os passapassos das peças aqui na descrição do vídeo Se você por acaso não souber onde é a descrição, é só clicar no título que já vai aparecer Para aparecer toda a descrição, né? Que eu sempre deixo bastante coisas aí para vocês É só clicar em mais, tá? Vai ter uma palavrinha a mais Aí você rola para cima, vai vendo o que te interessa Na descrição do vídeo eu deixo para vocês, né? Os passapassos que tem aqui, eu digo para vocês E o que não tem aqui no meu canal, eu falo o nome do canal Então pega uma caneta e um caderno, aí se você gostar do modelo, você anota e depois você pesquisa aí no YouTube Na lupinha que vai aparecer, tá bom? Ou até mesmo pelo áudio, tá? Eu deixo aqui na descrição do vídeo os passapassos que eu vou dizer aqui, tá bom? Que é a playlist de todos os passapassos aqui do canal Dá uma olhada lá que vale super a pena, tem um tanto bom de videoaulas Bem explicadinho para vocês, iniciantes ou não iniciantes E sempre com muitas dicas do que está dando certo para mim Que possa estar ajudando vocês aí Eu também deixo o meu Instagram, se você quiser estar me seguindo lá E eu mostro em tempo real algumas coisas do meu dia Estou sempre dando bom dia para vocês, boa tarde, boa noite Então seja bem-vindo por lá também, se vocês quiserem me seguir E lá na página do Facebook Eu estou devendo o conteúdo lá, devido que eu estou na construção aqui Mas resumindo, aqui na descrição também fica o contato dos barbantes prediletos Que são barbantes direto de fábrica que você não precisa de CNPJ E também a JA etiquetas, também São etiquetas de qualidade, né? Que vocês vão ver várias aqui E lá tem cheirinho, cartão de agradecimento Tem muitas variedades de produtos lá Então para já adiantar para vocês Eu vou deixar no final desse vídeo As promoções que tem dos barbantes prediletos, tá bom? Tem promoção o ano inteiro, tá? Não importa o ano que você vai entrar Nem o mês, tá bom? E aí, agora está tendo um site pessoal O site dos barbantes prediletos, tá bom? Que você pode comprar o produto que você quiser A quantidade que quiser, tá bom? Pelo site do Aymarinhos Prediletos Qual que é, Lu? Também vou deixar o link que é só vocês clicar Vai ser direcionado Mas eu vou deixar passando aí na tela www.barbantespredileto.com.br Lá vocês vão encontrar Eu acho que praticamente todos os produtos Dos barbantes prediletos, tá bom? Como se fosse um armarinho, aliás É um armarinho online, gente Olha para vocês verem que benção Essa é a grande novidade que eu tinha para contar para vocês, tá bom? Barbantes prediletos agora tem armarinho online, né? Que é pelo site www.barbantespredileto.com.br E o que mais, Lu? Que você deixa a minha coleção na Shopee Gente, para quem aí que precisa de embalagem Para enviar para os correios Tem a embalagem de saco preto Que já vem com a fita adesiva Para você vedar o teu pacote Bem colada mesmo, gente E o plástico é bem bom, tá? Vários tamanhos para você Tem aí na minha coleção na Shopee Saco transparente também Tem durex Gente, tem de tudo um pouco Barbante, multicolo, cola Ih, minha filha Não perde tempo não, só Vai lá, dá uma conferida Que você não vai perder não, viu? Não vai perder tempo não Te garanto Até coisa para a tua casa, viu? Porque eu tenho meu outro canal de vlog, né? Diário Então o que eu compro para a minha casinha aqui Eu também acrescento lá Na minha coleção na Shopee Tá bom, pessoal? E tirando tudo isso, né? Os outros links que ficam aqui abaixo É também do aplicativo Superfrete Que é o aplicativo que eu envio E baixando pelo meu link Olha que legal Você ganha cincão na sua carteira É E outra Eu tenho um vídeo ensinando, né? Eu deixo o link para vocês baixarem o aplicativo Mas também deixo um vídeo ensinando Como você faz para enviar pelo aplicativo E lembrando, se tiver qualquer dúvida que eu não explicar lá no vídeo Vocês me chamam no meu WhatsApp Que está lá na descrição do vídeo lá, tá bom? É como enviar pelo aplicativo Superfrete Beleza, pessoal? Ó, falei um pouquinho demais Vocês me perdoam Mas é importante as informações ser passadas E se você por acaso perguntar alguma coisa que eu já disse Se eu não te responder É porque eu já respondi aqui no vídeo, tá bom? Então todas as informações passadas Bora para o vídeo de hoje Já senta o dedo do like aí para estar ajudando, tá bom? Ó, cochila não, mulher Vamos para a produção de hoje Já está dormindo aí Tanto que eu falei O que que é isso? Olha Vocês estão até cansados, né? Então bora lá para a produção desse mês Gente, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Com construção, hein? A Lu saiu para cá, saiu para lá E tem que fazer compra E tem que pagar a conta Nossa Então bora lá Mas graças a Deus Deus é bom, não é mesmo? Pelo menos o salarinho do mês A gente conseguiu tirar Não é verdade, pessoal? Então A Lu produziu o que, pessoal? Vou dizer no final do vídeo Quanto que deu E eu comecei para vocês, né? Foi bem no início do mês Foi uma videoaula de um suplá Que aqui está um montante É um suplá, tá bom? Primeiro foi o porta-copos E o porta-guardanapos, tá bom? Ó, eu ensino os dois juntos Porque é uma aula bem pequenininha Gente, lembrando que a minha tulipinha, ó É bem facinho de fazer Não é difícil E mega econômica Que a gente pode estar fazendo um trabalho bonito, ó E, né? Não gastando muito materiais, tá bom? Aqui, pessoal, ó É o suplá É tulipas Mega fácil de fazer E mega econômico, tá bom? E o porta-copos Porta-guardanapos também Eu sempre confundo, hein, gente? Aí vocês ficam falando Então, esse daqui é o porta-guardanapos Esse aqui é o porta-copos Vocês entenderam, né, pessoal? Então Aí, ó Vocês daqui Tem passapassos aí no canal Vocês encontram na playlist De todos os meus passapassos Tá? E aqui, gente É o suplá Também Olha que lindo Ele ficou gigante, gente Ficou gigante Tá bom? E quem quiser estar comprando comigo Eu vou terminar o joguinho, tá? Quem se interessar aí Tá bom? Ele é inteiro no 100% algodão Esse É o suplá que eu vou fazer Mais pra frente Tá, pessoal? Devido à correria Aí, pessoal Esse kitzinho assim, ó Vou vender a 45 reais Tá bom? Esse daqui assim, ó Tá? O que que é, Lu? É 30 reais o suplá E 5 o porta-coppe 5 o porta-guarda-nap E 10 o porta-coppe Tá bom? É, aí eu postei pro 6 No dia 4 de maio Tá? Foi quando eu comecei o mês aí Tá bom? Logo no dia 7, né? Que aí eu postei outras coisas Nem lembro o que foi Ou ficou sem vídeo, né, gente? Pra quem não sabe aí Tá falhando os vídeos É, muita gente que Às vezes acompanha a produção do mês Pode não estar entendendo Mas, pessoal É por causa que Tá terminando o ateliê Aliás, já tá pronto Amanhã mesmo Já vou estar passando As coisas pra lá E o que que acontece? Né? É muita correria pra mim Tá bom? É, tá muito corrido mesmo Mas, olha Eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês, tá? É, nesse vídeo também Quero deixar registrado A minha eterna gratidão A vocês, né? A Lu tem sumido aí Dos comentários Mas, é Eu tenho listo, tá, pessoal? Principalmente o papo De crocheteira Que foi um vídeo Que eu Conversei de mim Pra vocês, né? E também dei o livro-abito De vocês falar um pouquinho E E realmente, né Que nem uma escrita Falou lá nos comentários Que eu falei, né Eu não planejei Quando a gente não planeja E as palavras saem do coração É Acaba tocando em vocês, né? Pra poder entender, né, pessoal Que a vida não é fácil Mas também Não é impossível, entendeu? É um pouco difícil, é Não vou negar pra vocês Mas não é impossível Tá bom? Então, gratidão A todos vocês, viu? Nossa, o que que é comentário, hein, gente? Mas eu vou passar Deixando um joinha Um por um Pra vocês É, joinha Um coraçãozinho Pra vocês, tá? Então, bora lá Aí, no dia 7 Eu produzi 10 kits de cozinha, pessoal É Com um porta-pano Tudo baratinho, né? Porque foi quando Eu tava precisando de dinheiro É Eu fiz porta-pano de prato E o pano de prato, ó E tem passapassa aí No canal de tulipinhos Eu vou deixar uma playlist De barradinhos, tá? E uma playlist de Como é que fala? Do suplazinho Pra vocês, tá? É peças com tulipa A playlist chama Gente, é a tulipinha Da Passapassa da tulipinha Mega fácil de fazer Ó, barrado, tá? Eu vou deixar a playlist De barradinhos aí pra vocês Aí, esse daqui Já tá vendido Pra Raquel Que futuramente Nós vamos tá vendo Porque como, gente Eu tô participando Também da obra Eu ando com muita dor Nos meus braços E pra fazer É, porta-guardanapo Pra passar o crochê Em volta Que dói muito Meu pulo Se eu forço Muito o dedão Tá bom? Então aí, gente Foi dois paninhos Tá? Foi dez Na verdade foi dez Eu não coloquei O valor nesse não, tá? E esse eu não coloquei Ainda porque vai ter Tá bom? E aí, pessoal Eu só postei pra vocês Vou deixar a foto passando aí Dez porta-panos de prato É, a vinte reais Né? Saiu dez reais Porta-panos E dez no pano É bem barato Eu sei, né? Mas é que eu tô Tava precisando Nem tá todo E depois os dois Barrados do lipo Tá bom? Dez reais cada um E aí, pessoal Eu postei pra vocês Vou deixar a foto passando aí De um parzinho vermelho No peludinho Com caravela E o par rosa Com o peludinho cinza, tá? É o modelo Ana Azul Tem passa-passa aí no canal Vou deixar a foto dos dois aí Eles eu vendo, gente Sessenta reais cada um E como eu fiz o par Foi cento e vinte o par Tá bom? Foi pra cliente de São Paulo Que já foi E aí também, gente Então Deu duzentos e quarenta os dois Tá? Os dois parzinhos Aí eu postei pra vocês também No dia treze É... O jogo Ana Azul, né? Que também foi pra São Paulo, né? No peludinho Com a mursa da predileta Vou deixar a foto aí E a passadeira e os dois tapetinhos Mas como ficou grande, hein? Tem passa-passa aí no canal Tá bom? É... Aí eu vendi por duzentos e oitenta Aquele jogo Tá bom? Porque a cliente comprou bastante Aí depois, gente Eu postei pra vocês Um par de tapete Lore Olha que lindo Esse tá vendido também Que eu fiz uma açãozinha de venda Graças a Deus As minhas clientes Entrou em contato comigo Eu vou tá fazendo Um belo embalo e falo Bem legal eu Vendi É... Vendi bastante Jogo de banheiro e tapetinho Gente, tudo que eu tô fazendo Graças a Deus Eu vendo Só não tô tendo tempo de produzir, né? Eu tô lá na minha sala Com tanto tapete começado Que eu adiantei as barras Pronto, entrega e encomento Mas não tem tempo Amanhã eu vou ter que passar o ateliê pra lá E hoje mesmo Eu já vou desmontar tudo isso aqui Vai ter um vídeo pra vocês, hein? Aí, pessoal Tapetilore Esse daqui é o chocolate A tulipinha no alcaparra E o... Ai, gente Como é que chama isso aqui? É o flor Ai, tô esquecendo É o tapetilore Encontre o lipo Tem pra saparça aí no canal Tá bom? Tem da tampa do vaso Da passadeira Tá? E é o parzinho Já tá vendido Com a glória de Deus E olha, gente Essa etiqueta aqui Cadê ela? Eu acho que vocês já viram Nesse aqui Olha que linda Lá da J.A. Etiqueta Vou deixar o contato pra vocês Essa é a pink Retangular Tá bom, pessoal? Falando nisso, gente Eu vou aproveitar Vou guardar Essas encomendas Né? Pra lá Aí depois desse par De tulipo, pessoal Eu postei um tapete Sucesso de venda Foi o primeiro Da minha coleção Ele tá gigante E tá na minha pronta entrega Queria dizer pra vocês aí Que tá me assistindo Se quiser comprar Eu abaixei ele Pro valor de R$35 Cada um Vai sair R$70 Vai sair R$70 E olha o tamanhão dele Ó Ó Tá vendo? Tamanhão Aqui eu utilizei O mescladinho Da Predileto Esse daqui é o folha R$93, R$92 O branco Rosa BB Rosa Chá Bordô E caramelo Tá bom? Essas foram as cores Que eu utilizei E ele ficou Em comprimento De R$80 e pouco Centímetros Gente Por R$50 Por lá vai Cacetado De largura Tá bom? Esse daqui Aí é o partal Então se você quiser Comprar comigo Eu já falei Eu envio pelo aplicativo Superfetch E dá um descontar Se não envio pra vocês E pra vocês também Que querem enviar Igual eu Vocês também ganham Cinco na carteira Tá bom? É Vocês que compram comigo Já ganham desconto Porque gente Se eu fosse Ir lá na boca do correio Pra tá enviando É muito mais caro Do que eu imprimir Aqui em casa Tá bom? Antes quando eu não tinha Impressor Eu imprimi no Malahouse Tá? Numa papelaria Tá bom? Então esse aqui Tá 70 par Tá bom pessoal? Esse daqui É o tapete É Opa Tô esquecendo Esse daqui É o tapete Sucesso de vendas Com a base de florzinha Lá do ateliê Loro Crochê Anota aí Se você quiser fazer Tá bom? Entendeu? Tapete sucesso de vendas Ateliê Loro Crochê Esse daqui Então tá 70 par Aí depois gente Eu postei pra vocês Um parzinho Esses mesclados Que eu tenho até mais E graças a Deus Vendeu rapidinho E eu quero explicar Uma coisinha pra vocês Rapidinho aqui Esse bico aqui Eu sei que vocês Querem o passo a passo Eu tô numa encomenda ali Que eu vou fazer igual esse Que ela pediu pra mim Aí eu vou gravar o bico Já pra vocês É o bico Rayane Econômica É porque eu tirei Duas carreiras dele Que ficou bom E a base desse tapete Qual que você indica Qual que você indica nós fazer Tem o tapete Eu acho que eu vou até sexta Eu acho que eu vou até sexta Viu gente Ah tá Então esses daqui Gente Tá na promoção 61 Viu Promoção 61 Ó mulher Tá cochilando aí Cochila não Já deixa o like aí Pra você não esquecer Pelo amor de Deus Tá passando anúncio aí Assiste o anúncio também Que isso me ajuda Ó pessoal Tô esquecendo também Se você puder Tiver condição aí Vem ser membro do canal Pra tá apoiando Que isso é muito importante aí Tá bom Tem um grupo exclusivo Pra vocês E também nós temos aí Pessoal É o grupo de desafios Tá Eu acho que é depois Dessa produção do mês Vai sair O vídeo do desafio do mês Que foi o tapete O tapete venda certa Modelo venda certa Tá Ah Lu Eu quero participar Não tem canal Não Mas você pode participar Mesmo não tendo canal Ou tendo Tá bom Só tem que fazer o que Eu vou liberar A minha comunidade Né Ou você me chama No whatsapp Qual que é o modelo Que elas vão fazer Esse mês de junho Tá pessoal E aí É O que que acontece Você faz o modelo Me manda a foto E depois eu te acrescento Você no grupo Tá E aí você pode Estar concorrendo A sorteios Que eu faço Lá pra eles Aliás esse mês Agora Esse mês Por esses dias Agora Eu já vou fazer Um sorteio lá Com elas Que eu tô devendo Né pessoal Peço até desculpa Tá tudo atrasado Na minha vida Devido a correria Aqui Tá bom Peço desculpa Mas tá dando certo E então Se vocês quiserem ser membro Vem fazer parte Seja membro Tá Aí então Depois desse tapete Mesclado Eu postei Pra vocês Um tapete Cris Que é lá Do ateliê Olha o crochê Também Né Então de vermelho Olha que luxo Esse pessoal Não tá vendido Não Se quiser comprar Também tá Promoção R$25 Cadão E ó Grandão Olha o tamanho Dele Se eu me lembro Passou de 70 centímetros Tá Ih lá Vai cacetado Ó Tá bom Aí esse daqui É mesclado Da predileto Com alcaparra Agora esse aqui É o chocolate Salmão Melancia Vermelho E bordô Tá bom pessoal Essas são as cores Que eu utilizei Mas não dá pra vocês Verem muito Ó Chocolate Salmão Melancia Vermelho E bordô Tá bom É Então é o parzinho Tá 50 Então Você já leva Esse parzão Aqui Até rimou Pra vocês Aí gente Ó Vocês tá achando Aqui Tô aqui animada Aqui Mas tô cansada Acabei de Falei pra vocês Que eu lavei Tudo ali O ateliê Então Tô falando agora Sou meio doida Então esses daqui Tá 50 Tá bom pessoal Aí agora Depois deles Eu postei uma encomenda Que já vai ser enviado Nome Jesus Amanhã vai embora Gente Porque olha Já tá demorando Se Deus quiser Eu já vou deixar pronto É o tapete Áurea Tá bom Tem passapassa Aí no canal Ó que lindo Tem dessa flor Ellen Tem do botão Da folhinha Ó que maravilhoso Pessoal Olha esse modelo E esses barbões Da predileto São maravilhosos Pessoal Comprem Pra vocês Verem como é que é macio E agora tem o site Pra vocês Ó Facinho Facinho Ó Tá vendo que lindo Então esse aqui É um jogo Vendi por 200 reais Esse jogo É dois tapetes Tá Dois tapetes E que lindão Que gostoso desse bico É o bico coroa Só pesquisar Aí na minha playlist De todos os vídeo Aulas Ou pesquisar no youtube Passa a passo Pro bico coroa Que vai aparecer Tá bom pessoal E agora Gente A passadeira Ficou grande Ó Que belezura Tá vendo Ficou gigante Tô esquecendo De mostrar as etiquetas Olha que etiqueta linda Eu acho que vocês Deve ter visto Graças a Deus A etiqueta é linda Gente Conselho vocês Colocar o telefone Do seis Nas etiquetas Porque aí vai Os outros Na casa Da gente Dos compradores Da gente O que acontece O povo é zoiudo Vai logo A etiqueta Anota teu número Tá Então esse jogo Aqui gente 200 reais Eu vendi Já vai ser enviado E depois desse jogo Eu postei pra vocês O jogo Leila Jogo de banheiro Leila Que é o tapetinho menor Olha que lindo Gente Utilizei aqui ó Sobrinha de Camursa O rosa da Testil São João É o verdinho da Cisne Quatro no Camursa Rosa bebê Olha que lindo esse jogo Vendeu de cara Ainda as clientes Com aí brigou Vendi pra uma outra Tava querendo Olha pra vocês Essas coisas Sucesso gente É chique né E esse bico aí Gostou também É o bico Sofia Tem passapassa aí No canal E esse square aí Lu É o square Melo Tem passapassa aí Também no canal Viu Com a emenda no verde Tudo bonitinho Pra vocês aí Aquela emenda Que você não precisa Arremar Cortar vários Então Você já pega aqui E termina ali Então É essa mesmo Aí ó Então o jogo de banheiro É três peças O tapete menor A tampinha do vaso Olha Essa redinha aqui É bem facinho de fazer Eu faço em todos Os meus trabalhos Adaptam em qualquer Tampinha do vaso E agora Por último No meu torte O tapetão Gente Olha que lindo Esse modelo aqui Eu indico vocês fazerem Pra tua pronta entrega E você tá vendendo Um precinho bom Por que Lu Porque ele é muito rápido De fazer E não tem carreira fechada Olha que tapete lindo Olha que modelo lindo Diferentão E ele chama atenção Tá vendo É Isso aí pessoal Cenzão Tá vendido já Tá bom Vai pra São Paulo Pra minha cliente Kelly Um beijão É pessoal Vai bastante coisa Pra Kelly Tem a Raquel também Que vai ter o Embale Fala Pra vocês O Embale Fala Bem especial É Das vendas Que eu já fiz E esse lindão Maravilhoso aqui Que é o Tapete Cristo Também do Ateliê Loro Crochê Com a base de florzinha Fiz três carreiras no branco Uma no amarelo bebê Uma no amarelo canário Uma no amarelo cabrita E o mostarda Pessoal Tá vendo Olha que lindo Tá Também tá na promoção R$25,00 cada um Tá bom E olha essa etiqueta aqui gente Dourado Que coisa mais linda Tá vendo Então Parzinho Você quer comprar comigo Entra em contato comigo Eu tenho Acho que Mais um avulso ali Então esse daqui R$25,00 cada E por último Não menos importante É o Tapete Leila Enorme né Que a cliente R$40,00 eu vendi pra ela Eu usei o Gloss Esse daqui é o Babosa R$93,00 e R$91,00 Esse daqui é o branco Rosa bebê E rosa chapa Olha que luxo gente Olha o luxo disso Então pessoal É isso Tá minha produção do mês Tá bom É abençoado por Deus Ah coloquei a etiqueta também Rosa gold Olha que lindo Dá que super combina E eu esqueci de mostrar pra vocês Os porta pano Foi igual esse Com a flor Ellen E com essa folhinha Tá pessoal Eu acho que eu não fiz ainda Passar passo pra vocês Mas eu vou fazer Tá bom Que vai ser esse daqui E através desse daqui Que eu vou ensinar Uma graça de Deus Juro mesmo Juro mesmo Da minha cabeça É vai dar Eu tô gastando muito Que eu vou conseguir No coração de vocês No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau